Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, pra você que é novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Baby Lead Winning, mais conhecido como BLW. Eu tenho uma bebê de 6 meses e eu recentemente comecei a introdução alimentar com ela. E eu optei pelo BLW por vários motivos. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as vantagens, as desvantagens e como funciona esse processo de desmame. Então BLW em português significa o desmame guiado pelo bebê. Então ele controla a quantidade de comida que ele come, o que ele come. E é incrível, é maravilhoso acompanhar esse processo, assistir eles comendo e se desenvolvendo. É realmente muito, muito gratificante e incrível de assistir. Se você ainda não assistiu, eu postei aqui recentemente o vídeo da primeira semana da minha bebê com a introdução alimentar. Então é muito legal ver em pouco tempo o quanto eles conseguem desenvolver e entender que aquilo ali é pra comer, é pra colocar na boca. Então óbvio que ela ainda não está comendo tudo que eu coloco na frente dela, mas já dá pra perceber um pequeno avanço do primeiro dia pro sétimo dia, que foi o último dessa semana que eu postei. Eu vou postando aqui pra vocês o desenvolvimento dela semanalmente. Então se você quiser acompanhar, vai ter uma playlist aqui no canal. Da primeira semana até... Não sei quantas. Vamos ver até quando eu vou conseguir fazer isso, porque eu tô gravando todas as refeições que ela faz durante o dia. Dá trabalho. Mas eu acho que é legal pra vocês irem acompanhando o desenvolvimento junto comigo. Primeiro eu vou falar aqui pra vocês sobre as desvantagens do BLW, porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas essas desvantagens não são coisas que me incomodam ou que fossem grandes o suficiente pra fazer com que eu desistisse de optar por esse método de introdução alimentar. E a primeira desvantagem é que demora. É um processo mais lento porque a gente deixa tudo por conta do bebê. Então ele se desenvolve no tempo dele. A desvantagem é que esse é um processo mais lento e algumas mães, alguns... O pai, né? Não consegue colocar em prática porque tem um ritmo muito agitado. Então precisa sair pra trabalhar, né? Não tem como ficar em casa acompanhando ali o bebê pra poder fazer isso. E o cuidador do bebê, ou a babá, ou seja, quem for que cuida do bebê, não sabe ou não tá preparado ou não tem paciência pra fazer esse processo. Então essa é uma desvantagem que no meu caso não se aplica, porque eu trabalho de casa e eu tenho o privilégio de estar o tempo todo com ela. E então eu me vi ali numa... Eu vi uma opção pra mim, né? Funciona super bem pra mim porque eu tô o tempo todo com ela e eu consegui ajustar ali o meu tempo pra poder colocar em prática. Mas a primeira desvantagem é essa. Inclusive várias mães têm que desmamar o bebê, né? Depois dos seis meses, porque tem que voltar ao trabalho. É quando acaba ali a licença maternidade e tem que voltar a trabalhar. Muitas vezes não consegue no trabalho ficar tirando leite. Então essas mães que amamentam, às vezes, têm dificuldade por isso. Porque o bebê precisa começar a comer pra substituir a mamada. E definitivamente isso não acontece com o BLW nos três primeiros meses. Então aí dos seis até os nove meses o bebê tá aprendendo a comer. É um processo lento. Então não substitui a mamada. Continuo dando a mesma quantidade de fórmula que eu dava antes da introdução alimentar. Então ela continua tendo tudo o que ela precisa. Todas as vitaminas e energia que ela precisa do leite. Porque atualmente, como ela vai se desenvolvendo aos poucos e vai aprendendo a comer aos poucos, ela ainda não substitui. A refeição que ela faz não substitui a mamada. Número dois. Desvantagem número dois é que faz bagunça. Faz muita bagunça. Faz muita sujeira. Então pras mães que têm um toque com sujeira e não conseguem tolerar, não é uma opção. Tá? A BLW não é pra você. Porque faz sujeira. E a sujeira, a bagunça que eles fazem ali, faz parte desse aprendizado. Então eles precisam realmente fazer aquela sujeira porque eles vão pegar, eles vão amassar, eles vão colocar na boca, eles vão cuspir, eles vão jogar no chão. Faz parte. Então se você não consegue lidar com isso, BLW não pode fazer parte da sua vida. E a desvantagem número três é que tem dias que eles simplesmente não vão comer. Como você não pode interferir, você não pode forçar eles a comerem nem nada, tem dias que eles simplesmente não vão estar afim. E isso já aconteceu aqui. Em sete dias eu achei que ia sempre melhorar, ela sempre ia se desenvolver mais e não. Tipo, tinha dias que ela comia super bem, aí no dia seguinte que eu achei, nossa, agora tá top. Não comia nada, nem colocava na boca. Então isso vai acontecer e é normal, tá? Não é porque o seu filho tá desaprendendo, é só porque é uma fase e vai passar logo, se você oferecer um pouquinho mais tarde ou na próxima refeição ele vai comer. Então é isso, tá? Essas são as três desvantagens que eu consegui achar até então, porque fora isso, realmente eu não vejo nenhuma outra. Então o BLW é basicamente você oferecer o alimento sólido, o pedaço de alimento pro seu bebê, sem intervenção de nada, sem amassar, sem misturar com outros alimentos. E isso vai fazer com que ele aprenda, com que ele descubra o gosto de cada alimento. Isso é muito importante, porque quando ele começar a ficar um pouco mais velho e você oferecer um prato cheio de comida e alimentos coloridos, ele vai ter uma maior aceitação, porque ele tem uma memória daquele alimento e do sabor, sabe? Ele conhece o sabor de cada alimento e não o sabor dos alimentos misturados. Então a primeira vantagem é que a probabilidade do seu filho aceitar mais alimentos é maior. A segunda vantagem é a experiência sensorial que o seu bebê tem quando ele tá comendo. Então ele desenvolve o tato, porque ele tá o tempo todo pegando ali o pedaço dos alimentos, sentindo a textura, sentindo a forma do alimento. Cada alimento, né, tem o lito e o brócolis, tem a batata, que é um pouco mais molinha, aí tem a cenoura, que é mais compridinha, as cores também, então ele desenvolve muita visão e ele consegue começar a diferenciar as cores e desenvolve também a coordenação. Eles desenvolvem muito, porque eles têm que pegar e levar a boca, não é você que pega e coloca na boca deles. Ah, dá vontade às vezes. Vou confessar que eu fiz isso uma vez com um morango, que ela não tava conseguindo pegar, tava escorregando muito da mão dela, porque ela já tinha babado no morango e ele fica escorregadio. Ela não tava conseguindo pegar, eu peguei e coloquei na boca dela, mas isso não é pra fazer. É só porque tem hora que você, sabe, não consegue se controlar, você, ai, deixa eu dar uma ajudinha. Mas o ideal é que você não interfira em momento algum no processo deles ali de pegar e levar a boca. Terceira vantagem é que como os alimentos, eles estão em pedaço, eles não estão amassados, a criança, ela consegue absorver e aproveitar mais a fibra dos alimentos, que muitas vezes a gente perde uma grande quantidade de fibras quando a gente amassa ou quando a gente tritura, bate no liquidificador. e as fibras são muito importantes pro desenvolvimento e pro funcionamento do intestino do bebê. Quarta vantagem é que promove a autonomia. Então ele pega, ele escolhe qual alimento que tá ali em cima que ele vai comer. No início, você não dá muitas opções. Então eu, por exemplo, comecei com uma opção. E aí depois comecei a colocar duas opções. Aí teve um dia que eu coloquei três opções. Então ele tem autonomia pra olhar o que tem na frente dele, os alimentos que tem na frente dele, e escolher qual ele quer pegar e levar a boca. Ele decide a quantidade que ele quer comer. Ele decide quando ele quer comer. Ele decide se ele quer comer ou não. Então é também muito importante essa autonomia que a gente dá pra eles. Quinta vantagem é a socialização. Então a gente começa a colocar os bebês pra comer na mesa junto com a família. E eles percebem que agora eles não comem mais separado. Porque antes eles, você dava mamadeira ou dava o peito, e não era no momento ali na mesa, quando todo mundo tava tomando café, almoçando ou jantando. Então era sempre separado, né? E agora esse bebê faz parte daquele momento em família, que todo mundo tá comendo junto. Então ele começa a se socializar mais com as pessoas que estão ali ao redor. Inclusive, eles veem que tá todo mundo comendo, e aí eles entendem, ah, então é pra comer, então vou colocar na boca. Então é muito importante que o BLW seja feito enquanto tá todo mundo comendo. Então é pra incluir esse bebê nesse momento de família. E tudo bem se não forem todas as refeições, porque tem refeição que os irmãos, por exemplo, vão estar na escola, como o almoço, ou às vezes o café da manhã é muito cedo, e o bebê ainda não acordou, ou então os pais trabalham fora, e aí não conseguem estar todas as refeições em casa, todo mundo durante o almoço, todo mundo durante o jantar. Não tem problema. É importante que você faça isso sempre que possível, e se não é possível fazer durante a semana, então faça nos finais de semana. A sexta vantagem é que diminui muito as chances dessa criança ser obesa. Como eles escolhem a quantidade que eles vão comer, eles conseguem perceber quando eles já estão cheios o suficiente, quando não tá mais com fome, quando o estômago já tá cheio, então eles param de comer. É diferente de quando a mãe tá dando uma papinha e tá enfiando a comida na boca da criança, enfiando, enfiando, e às vezes a criança não quer mais, tá enfiando comida na boca da criança. Porque a gente não sabe quando a criança tá cheia ou não, a gente não sabe a capacidade do estômago da criança, então a gente simplesmente vai enfiando mais comida, enfiando mais comida. E aí a gente acaba criando uma criança que come mais do que ela precisa. Ou então aumentando o tamanho do estômago do bebê, e depois da criança, e depois do adulto, e aí vai virando uma bola de neve. Isso ajuda quando ela fica um pouco maior a ela entender, ah, eu preciso dessa quantidade, não preciso de mais que isso. E também vai influenciar na vida adulta. Então, é uma outra vantagem que você pode prevenir ou pelo menos diminuir a chance dessa criança se tornar um adulto obeso. Sétima vantagem é que você tem que colocar ali pra criança comer algo que tá na refeição da família. E como a introdução alimentar tem que ser feita com alimentos saudáveis, você não vai dar uma pizza pra criança, você não vai dar um doce, você vai dar um alimento saudável, né? Então acaba influenciando a toda a família ficar mais saudável e fazer refeições mais saudáveis. Aqui, inclusive, tem uma semana que eu comecei e eu já senti diferença porque eu penso, ah, eu tenho que dar alguma coisa pra Melanie. Então deixa eu pensar o que eu vou dar pra ela. Ah, eu vou fazer um brócolis. E aí eu não faço o brócolis só pra ela. Eu faço o brócolis pra todo mundo. Meu marido não come, mas eu como. Então eu já tô influenciando na minha alimentação, né? Então, ah, eu vou dar abacate. Não vou dar abacate só pra ela. Eu vou colocar abacate na minha salada. Então eu vou fazer um ovinho mexido. Ah, então eu não vou comer pão. Eu vou comer um ovinho mexido que eu vou fazer pra mim e pego um pedaço e dou pra ela. Agora que eu falei um pouquinho pra vocês das desvantagens e vantagens do BLW, eu vou falar um pouco de como funciona. Lembrando que eu não sou nutricionista, eu não sou pediatra, eu não sou nada do ramo, não sou especialista, mas eu sou uma mãe que está passando por esse processo e eu estudei muito antes de tomar a minha decisão. Inclusive, é muito importante que antes de você começar a introdução alimentar, você converse com o pediatra do seu bebê. Então eu já tinha falado com o pediatra dela na consulta dela de 4 meses que eu queria fazer a introdução alimentar pelo método de BLW. E falei, tudo bem. Quando ela estava com 5 meses e 30 e 29 dias, percebi que ela já tinha despertado o interesse pelos alimentos. Então ela via a gente comendo alguma coisa e ela tentava pegar. Então ela via, por exemplo, o Steve estava com ela no colo e estava comendo alguma coisa e ela ficava olhando, assim, sabe? Tipo, me dá, me dá, deixa eu provar. E então eu decidi começar, né? Tem crianças que vão começar com 5 meses e meio. O ideal é esperar até os 6 meses, né? Tem criança que vai começar com 6, tem criança que vai começar com 6 e meio, com 7 meses. Vai do tempo do seu bebê. Então como você sabe que o seu bebê está pronto para começar a introdução alimentar, ele tem que conseguir sentar, não sentar totalmente sozinho, tipo, estar deitado e conseguir levantar e sentar. Mas se você colocar ele sentadinho, ele tem que estar com a coluna reta e não com a coluna assim, encurvadinha, como eles geralmente ficam quando são muito novinhos. Então ele tem que sentar com a coluna retinha e ele tem que ficar pelo menos alguns segundos sentado, sem você precisar segurar. E ela já consegue fazer isso. Então ela senta e ela fica olhando assim, ela apoia com as mãozinhas assim do lado, consegue ficar sentadinha. Então eu vi que isso também já era um outro sinal de que ela estava pronta para começar a comer. E aí eu comecei a colocá-la na cadeirinha sem dar nada para ela, só para ela se acostumar ali com a posição, com a bandeja na frente dela. E aí, uma semana depois de colocar ela na cadeirinha, eu comecei com a introdução alimentar. Então é importante que você coloque o cadeirão ou pode ser uma cadeirinha que você coloque em cima da mesa. na mesa que vocês vão fazer as refeições, porque como eu disse, as refeições do bebê vão acontecer junto com a refeição da família. E aí você vai oferecer, né, os alimentos para essa criança. Você pode começar oferecendo menos opções, então eu comecei oferecendo uma opção. E aí você coloca na frente, não pode ter nada que vá distrair essa criança ou chamar a atenção. então nada de utensílios, garfo, faquinha, colher, nada disso. Você vai dar um pedaço do alimento para o bebê colocar ali na frente e ele vai pegar e levar a boca. Nunca você pegar e levar na boca do bebê. Ele vai pegar, ele vai sentir, ele vai amassar, ele vai colocar na boca, aí ele vai perceber que tem gosto, não é igual meus brinquedos, que não tem gosto de nada. E aí ele vai começar a chupar aquele alimento, vamos supor, o abacate. Vai começar a chupar, vai ver que vai ficar um pedacinho na boca e aí eles vão achar estranho, porque eles não estão acostumados com isso, e aí eles vão, ó, tirar da boca. Porque eles não sabem engolir e eles não sabem que aquilo ali é para ser engolido. Então eles vão tirar da boca e aí eles vão colocar de novo na boca e vai ter que ficar um pedacinho e eles vão tirar de novo da boca. Até que eles vão aprender que aquilo ali é para engolir. E isso leva tempo, tá? Não é da noite para o dia, não é em dois, três dias, leva semanas para eles aprenderem que aquilo ali realmente é para engolir. É normal que eles tenham aquele reflexo de gag que eles falam. Assim, ai, meu bebê está engasgando. Não é engasgo. Eles simplesmente não estão acostumados com nada sólido entrando na garganta, só com o líquido. Então quando esse alimento chega na garganta, eles fazem, ó, aquele ânsia de vômito, sabe? Para poder tirar. Às vezes pode até o olho lacrimejar um pouquinho, mas eles não estão engasgados. Eles estão tendo um reflexo para tirar aquilo ali da garganta. Como eu sei que meu bebê está engasgado e que devo fazer? se o bebê engasgar, que é raro, mas pode acontecer. Importante, nunca, em hipótese nenhuma, deixe o seu bebê comendo sozinho. Você tem que ficar o tempo todo de olho, o tempo todo do lado, acompanhando e vendo porque ele pode engasgar. Não é que não vá acontecer. E se ele engasgar, você tem que estar pronto para tirar o bebê dali e desengasgá-lo. É muito importante também que vocês façam cursos para saber desengasgar um bebê. Eu assisti vários vídeos, eu fiz cursos online, eu não fiz nenhum curso presencial, mas dá para você entender exatamente o que é preciso fazer. Não vou ensinar aqui porque não vem ao caso, mas posso deixar o link aqui embaixo para vocês de alguns vídeos que eu achei super úteis. A Melanie, minha filha, nunca engasgou. Nunca. Faz uma semana que eu comecei, mas graças a Deus não engasgou, mas ela sim já teve esse reflexo de gag. Então, ok, sabemos que temos que ficar de olho no bebê o tempo todo e pode engasgar, pode, mas é raro, tem o reflexo, eles vão tirar de dentro da boca e está tudo bem. Faz parte, isso faz parte desse processo de aprendizado deles para eles começarem a comer. Ah, Amanda, mas o que que eu dou de alimento para o meu filho? Então, tem várias listas de várias dicas de alimento que você pode dar, alimentos, inclusive, que ajudam no funcionamento do intestino, que soltam mais o intestino, que prendem mais o intestino, então tem vários, vários alimentos que você pode dar para eles. Tem que ser alimentos macios, então se for uma coisa mais durinha tipo a cenoura, você tem que cozinhar a cenoura antes, não deixe ela muito mole porque senão fica muito difícil deles comerem. Eu tive uma experiência meio difícil com banana porque a banana quando ela começa a colocar na boca ela começa a desmanchar e vira uma meleca, então tem uma forma certa de cortar a casca da banana que fica um pedaço para a criança conseguir segurar. Importante lavar a casca da banana, tá? Então lava a casca antes, aí você descasca uma parte, deixa um pedaço da casca para o bebê segurar, tá? Da primeira vez eu fiz sem a casca, da segunda vez eu já deixei um pedacinho com casca que eu achei bem mais fácil, depois só tirei e ela continuou comendo. Mas a banana sem casca eu achei difícil, o abacate também ficou muito escorregadinho e ela não conseguia segurar, morango também pode ficar muito escorregadio mas os cortes são feitos de uma forma que fica mais fácil do bebê pegar, sabe? Então se você seguir os cortes direitinho facilita muito. Inclusive esses cortes se chamam cortes seguros que significa que você tem que fazer daquela forma porque é a forma segura para o seu bebê realmente não engasgar. Uma uva, se você for dar uma uva para o seu bebê você não pode dar uma uva inteira você tem que cortar ela em quatro porque aí se por acaso o bebê engolir sem querer não vai ficar preso na garganta e bloquear a entrada de ar. Então é muito importante que você aprenda os cortes e sempre que você for dar um alimento que você não sabe como cortar pesquisa no Google coloca lá corte seguro BLW Uma outra coisa importante é que o seu bebê ele não pode estar irritado ou com sono ou com muita fome então é importante que você dê a mamadeira ou amamente o seu bebê antes de dar o alimento eu faço meia hora antes porque aí também ela não está tão cheia mas ela também não está com fome então eu dou a mamadeira meia hora antes e depois eu dou o alimento se tiver com sono gente olha nem adianta tive essa experiência ela estava morrendo de sono e porque na verdade não estava na hora dela dormir mas a soneca dela anterior ela acordou ela dormiu muito pouco então ela ficou cansada mais cedo e aí eu tentei dar comida pra ela ela pegava a comida e fazia assim ó no olho é não foi legal não aconselho então se o bebê estiver na horinha da soneca dele coloca ele pra dormir e depois dá a comida tá porque não funciona se eles estiverem com sono eles não comem em hipótese alguma apresse o seu bebê ou enfia a comida dentro da boca dele ele vai comer no tempo dele se ele não tá comendo é porque ele não quer e se ele não consegue pegar o alimento e levar a boca é porque talvez não seja a hora dele ele ainda não tá pronto e o ideal seria você esperar um pouco mais você pode até continuar oferecendo pra na hora que ele estiver pronto ele vai pegar ele vai se acostumar com aquilo ali vai pegar e vai comer mas nunca force nunca pegue o alimento e enfia dentro da boca da criança porque aí sim eles podem engasgar tá eles têm o processo é deles eles têm que pegar e eles têm que comer sozinhos ai Amanda eu estou desesperada porque o meu bebê já tem dois meses que eu tô fazendo o BLW com ele e ele não come nada tô com medo dele ficar desnutrido dele não ganhar peso calma é assim mesmo dos seis até os nove meses eles vão ficar nesse processo são três meses de processo até eles começarem realmente a comer aquilo que tá na frente deles porque até então eles estão testando eles estão provando eles estão descobrindo o gosto descobrindo a textura descobrindo a cor descobrindo que eles podem realmente colocar na boca e vai sair um pedaço e eles podem engolir até eles aprenderem tudo isso leva tempo e até os nove meses o leite materno ou a fórmula são suficientes pra nutrir o seu bebê não fique preocupada tá tudo certo e inclusive como eu falei anteriormente eu continuo dando a mesma quantidade de fórmula então não substitua a mamada pela refeição no princípio então só faça isso quando você ver que o seu bebê realmente tá comendo tudo e dá pra substituir porque antes disso se você não der o leite ou a fórmula na quantidade que você dava antes eles vão acabar ficando com fome tá então continue na mesma quantidade e aí vai vendo quanto eles vão comendo e aí sim você decide quando é a hora de diminuir a quantidade de leite ou de fórmula que você dá pra eles bom eu acho que eu já falei demais esse vídeo já deve tá super longo eu espero que você tenha gostado que você tenha aprendido alguma coisa que eu tenha contribuído de alguma forma pra você qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu sempre tô de olho se tem alguma pergunta se tem alguma dúvida aqui muito, muito obrigada por me assistir se você é novo aqui no canal se inscreve deixa seu like deixa seu comentário aqui embaixo seja muito bem-vindo a esse mundo da alimentação eu sou mãe de primeira viagem eu tô aprendendo tudo agora mas todo o conhecimento que eu tenho e que eu vou absorvendo com a minha experiência com a Melanie ou lendo as coisas é um prazer compartilhar aqui com vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau